Olhamos tudo Ficamos a observar Tudo é tão estranho E tão familiar Vai chegando O fim do dia E anoitecendo Eu fico assim Meio perdido Sozinho Dentro de mim O fim do dia O fim do dia Vai chegando O fim do dia E anoitecendo Eu fico assim Só esperando O que vai acontecer Perdido Perdido Sozinho Dentro de mim Perdido Sozinho Dentro de mim Perdido Perdido Sozinho